Bom dia, ouvintes da Rádio Assunção Cearense. Bom dia, internautas do blog do Edson Silva. Estamos começando mais um noticioso blog do Edson Silva na Rádio Assunção Cearense. E começamos o nosso programa de hoje dizendo que foi publicado um decreto legislativo, um decreto do Poder Legislativo Cearense da Assembleia Legislativa, prorrogando o prazo de estado de calamidade pública em Fortaleza até o dia 31 de dezembro de 2021. Isso não significa dizer que a situação, esse decreto de calamidade pública é em razão ainda da pandemia. Mas isso não significa dizer que a pandemia esteja numa situação tão delicada como já esteve no começo do ano e no ano passado. Mas o decreto permite que o estado tenha uma certa facilidade no gasto com a administração pública, notadamente na área da saúde. Uma outra notícia que nos vem também do Poder Legislativo Cearense é que ontem, dia 30, mas só conhecemos isso, só tomamos conhecimento disso hoje, oficialmente a população só tomou conhecimento disso hoje, foi exonerado o procurador-geral da Assembleia Legislativa, o senhor Hélio das Chagas Leitão Neto. É um conhecido advogado da área criminal aqui no estado do Ceará. Ele estava ocupando o cargo de procurador-geral da Assembleia Legislativa desde o início da administração do presidente Evandro Leitão. De antemão, nós podemos dizer que sua exoneração tem alguma coisa a ver com a eleição na Ordem dos Advogados do Brasil ainda neste ano. Isso é para efeito de desincompatibilização. Ele já foi presidente da OAB cearense e tem um cargo na direção nacional, na OAB nacional. E essa saída, essa exoneração, diz respeito à questão de desincompatibilização. Um outro detalhe muito interessante para os nossos ouvintes da rádio Assunção cearense e internautas do blog do Edson Silva, é que hoje conhecemos também os números do orçamento do estado do Ceará referente ao quarto bimestre deste ano. O que significa dizer, os gastos e as receitas do estado desde janeiro, primeiro de janeiro, até o último dia de agosto. A publicação desses dados é uma obrigação que impõe a lei de responsabilidade fiscal, a conhecida LRF. E dá um prazo de 30 dias após cada bimestre para que o estado faça a publicação. Essa publicação está dentro daquele esquema de transparência da administração pública, para permitir que todos os moradores do estado e de outros, fora também do estado, todos os cidadãos tenham a oportunidade de saber o que quantidade de dinheiro entrou nos cofres da administração estadual e o quanto de dinheiro saiu e para onde saiu esse dinheiro. O que nós podemos dizer, o que está no diário oficial do estado, o estado do Ceará arrecadou até agora, até agora, um total de, na área de impostos, sobretudo, 10 bilhões, 874 milhões, 898 mil, 18 reais e 3 centavos. O próprio diário oficial descreve quais foram essas fontes de ICMS, que é o principal imposto do estado, é um imposto que o próprio estado arrecada. Até agosto deste ano, o estado arrecadou 8 bilhões, 580 milhões, 849 mil e 606 reais e 30 centavos. E de IPVA, o que as pessoas pagam pelos carros que têm, este ano já foi arrecadado, 955 milhões, 895 reais, desculpa, vamos repetir, 8 bilhões, 580 milhões, 849 mil e 606 reais. E as principais despesas do estado, ou a principal despesa do estado, é pessoal. Até aqui, o estado já gastou com a folha do seu pessoal, só o bruto, tem aí os, tem ainda os, os, os débitos necessários ao cumprimento da folha, não é? Que são os encargos, conhecidos como os encargos. O estado já gastou 7 bilhões, 934 milhões, 846 mil, 185 reais, com o pagamento da folha do seu pessoal, de janeiro até o mês de agosto, o quarto bimestre deste ano. O sistema previdenciário do estado, apesar de todas as reformas que foram feitas, ainda continua deficitário e um déficit relativamente elevado. A expectativa para este ano é que o débito, ou o déficit, chegue a aproximadamente um bilhão e meio de reais. Até agora, o estado está deficitário em relação, ou a carteira previdenciária está deficitária até aqui, em 845 milhões, 503 mil, 330 reais. Significa dizer que ele arrecadou menos do que o necessário para o pagamento de aposentadorias e pensões, este montante de recursos. Ainda sobre a Assembleia Legislativa, nós falamos sobre a sessão itinerante, a primeira sessão itinerante, a acontecida neste ano, aliás, nos últimos dois anos é a primeira, isso em razão da pandemia, mas a Assembleia sempre realizou sessões itinerantes. E nesta primeira sessão itinerante, além de a novidade propriamente dito de ser a sessão, nós tivemos uma plateia, tivemos galeria, aliás, as galerias aqui da Assembleia Legislativa sempre estão vazias, não só nos últimos meses do ano para cá, do ano passado até aqui, por conta da pandemia, mas antes mesmo da pandemia. Ela, as sessões, não motivam muito os cearenses a frequentarem as galerias da casa, como era no passado, quando a Assembleia funcionava no centro da cidade de Fortaleza. Mas por que falarmos dessa sessão itinerante e de auditório, de galerias? Porque nós tivemos dois fatos inusitados e o primeiro dele foi quando o deputado delegado Cavalcante estava fazendo uso da palavra, elogiando muito o governo do presidente Bolsonaro, falando dos recursos que o governo Bolsonaro liberou para o estado do Ceará, foi vaiado. Vamos ouvir o discurso e a vaiado dada para o deputado delegado Cavalcante. A população de Itapoca é consciente, sabe que tem um governo bom, sabe que tem um governo bom, e eu não tenho medo de nada, não tenho medo de nada, porque aqui é a verdade, e é bíblico, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, a verdade vos libertará. Um bocado de mentiroso que divulgam o que o governo Bolsonaro não faz, esse homem foi o que levou. Eu pediria, por favor, eu pediria para a gente respeitar, quem tiver na tribuna, o orador que tiver na tribuna, a gente respeitar, nós temos que conviver e respeitar as nossas diferenças. Então, peço aí para que nós possamos, ordeiramente, estar escutando o nosso orador, no caso, o deputado delegado Cavalcante. Por favor, deputado. Irmão, aqui é a verdade, aqui é o contraditório, nós somos democrata. Esse negócio de carimbar o Bolsonaro, de genocida, isso é a maior mentira do mundo. É uma política barata, é uma política da esquerda, é uma política abominável da fedorenta. 40, está aqui, está aqui, eu vou publicar na minha rede social, mais de meio bilhão, do dia 1º de janeiro, do dia 1º de janeiro de 2019 até agora, para Itapoca. E a gente não anda pagando páginas e páginas de jornal para aparecer, não. Nós fomos arrochados, nós viemos mudar esse Brasil, estamos mudando. Agora, pergunte aos comerciantes, à indústria, o que foi que eles receberam do governo federal durante a pandemia. E o que foi que eles receberam do governo estadual. Muito bem. Quem veio ao socorro, ou quem foi ao socorro do deputado delegado Cavalcante, e os ouvintes da rádio Assunção P tiveram a observação de ouvir, foi o presidente da Assembleia que presidia a sessão. Ele socorreu porque a expectativa era que houvesse mais vai ainda. Mas há outro ponto também inusitado na sessão de ontem. Inusitado por quê? Porque os governistas sempre estão a anunciar as boas coisas do governo. Sempre estão a destacar isso. Mas aí apareceu na sessão itinerante de ontem, o deputado Manuel Duca da Silveira, do PDT, conhecido como Duquinha. E aí o Duquinha, que é defensor do armamento da população, começou o seu discurso e terminou o seu discurso dizendo que o governo do estado do Ceará perdeu a briga com as facções. Vamos ouvir o discurso do deputado Manuel Duca, Duquinha. O meu tema é segurança. Segurança das famílias. Porque a gente está vendo que o bandidismo está ganhando as batalhas do estado. O estado está perdendo. O estado está perdendo. Já falei para o governador Camilo Santana. Quero aqui o empenho do nosso presidente, deputado Evandro Leitão, que é o majoritário aqui na cidade de Itapoca. O deputado federal Monteiro, que está aqui, que representa lá no Congresso Nacional. Então, senhores, eu considero, em primeiro lugar, saúde. Porque saúde é tudo. Você está vivo. Segundo, a segurança. A segurança das famílias. Para o pessoal, a pessoa ir para a escola. E para a educação. E o terceiro, a educação. Isso é a minha sequência. Porque não é admissível. Não é admissível hoje, senhor prefeito. Eu sei das suas dificuldades, desse grande município, territorialmente, falando, e população também muito grande. Eu sei das dificuldades que a vossa excelência tem em cuidar de todo esse povo, juntamente com a Câmara de Planeadores, que é para ajudar o prefeito a fiscalizar a oposição e situação. Foi bem. Mas hoje, meu presidente, ou está armado o bandido, ou está armado o policial. Repetindo, ou está armado o bandido, ou está armado o policial. O policial, por lei, tem que cortar a arma. O bandido, você não pode desarmar. O bandido não tem endereço. Eu tenho endereço, o bandido. E fica difícil para o cidadão se defender, defender sua família. Então, hoje está acontecendo isso aqui no nosso Ceará. Eu sei que no Brasil, afora, você abre os noticiários aí. Para concluir, deputado Manuel Duque. Está chegando o meu tempo? Passou. Agora eu quero que ele conversar. Desculpe, mas que eu faço. Mais um minutinho só. Tranquilo. Então, essa é a minha sequência, a minha insistência, para que o cidadão, o proprietário rural, o homem de bem, possa portar arma para a sua defesa. O que não está acontecendo hoje no nosso Estado e do Brasil afora, o que o Congresso Nacional não deixa. O Congresso Nacional impede até agora isso. porque eu queria que um desses que não aceitam isso fosse assaltado, sequestrado. Então, no instante, eles dariam razão para nós que defendemos esse lema, defendemos essa tese. Então, é isso. Eu só tenho a dizer, o cidadão tem que se defender. Nós não podemos esperar pelo Estado. O Estado está perdendo a batalha com o bandido. Muito bem. Essa afirmação do deputado Manuel Duca não agradou aos governistas, óbvio. Porque isso é um discurso da oposição. A oposição tem sempre batido nesta tecla que o governo está sendo vencido pelas facções. Tomara que não. Bom, agora vamos para as manchetes dos nossos, dos principais sites dos jornais do país com a nossa colega Letícia Caracos. Letícia. Olá, Edson. Olá a todos que acompanham o nosso Ao Vivo desta sexta-feira. Vamos iniciar com os destaques do nosso blog feito na noite de ontem. Temos em destaque sobre a sessão da Assembleia Itinerante, que foi feita em Itapipoca, tem gritos de fora Bolsonaro e discursos de olho nas eleições de 2022, como acabamos de retratar. A maioria dos parlamentares dialogou diretamente com o público presente. Uns citavam a importância da região para o desenvolvimento do Estado, enquanto outros que destacaram ações de seus mandatos para melhorar a vida da população local. Outro destaque é sobre a fala que acabamos de reproduzir de Manuel Duca. O Estado está perdendo a batalha para bandido, diz o governista Duquinha, sobre o aumento da violência no Ceará. Outro destaque também sobre essa sessão é que deputados cearenses criam a Comissão de Defesa das Prerrogativas Parlamentares. A comissão atuará quando houver impedimento das prerrogativas parlamentares no decorrer da legislatura, mediante ameaças que impeçam o exercício do mandato, mesmo sem formalização da violência de prerrogativas e imunidades legais por parte do parlamentar. Último destaque que temos é que vereador de Fortaleza defende que Semana pela Vida seja uma campanha contra a prática do aborto. Ele destacou ainda a aprovação pelos vereadores de moção de repúdio à ADPF-442, que versa sobre descriminalização do aborto voluntário até o terceiro mês de gestação. Então, este é um tema que daqui a pouco vamos retratar melhor com a entrevista feita com a vereadora Larissa Gaspar. Agora com as atualizações dos jornais nacionais, iniciando pelo site O Estadão, temos a principal manchete falando sobre teto salarial. A pressão do judiciário trava o projeto que barra supersalários no funcionalismo público. Imposição de restrições a remunerações acima do teto está parada no Senado Federal. O texto foi encaminhado à CCJ, à Comissão de Constituição e Justiça, mas não há um relator definido. Outro destaque do Estadão é sobre sustentabilidade. Aquecimento pode expor 12 milhões de brasileiros a nível intolerável de calor. E também sobre energia, a taxa extra na conta de luz para bancar usinas térmicas supera R$ 19,00 com impostos. As atualizações do Globo falam principalmente sobre o relatório da CPI da pandemia, que incluirá mensagens do celular de Jair Bolsonaro. O presidente da República será o personagem central no capítulo que tratará de disseminação de fake news durante a pandemia. Uma coluna de Lauro Jardim fala sobre as empresas investigadas na comissão e como foi a reunião entre o presidente da Prevent Senior e da Agência Nacional de Saúde. Outro destaque, coluna de Bella Magdalene, é sobre General Santos Cruz, que diz que vai se candidatar para evitar que Bolsonaro leve Forças Armadas a jogo político. Com as últimas atualizações agora vindo da Folha de São Paulo, temos em destaque sobre as eleições de 2022. Atos contra Bolsonaro neste sábado testam a cena da esquerda a presidenciáveis e partidos de oposição. Novos protestos serão mais amplos em adesão, mas ainda sem participação da direita e reedição dos palanques das diretas já é este ato que está marcado para acontecer amanhã a nível nacional. Outro destaque é sobre caso Prevent. Segurados da Prevent Senior fazem a baixo assinado com medo de perder convênio. A operadora diz que a empresa tem solidez e pede que fiquem tranquilos. Ela que está sendo investigada pela CPI da pandemia no Senado. Muito bem, aí nós temos agora esta história da Semana pela Vida que você destacou e nós íamos falar um pouco mais sobre ela. Desde quando a lei municipal foi sancionada pelo atual prefeito José Sarto, que alguns deputados começaram a surgir contra algumas orientações para esta Semana pela Vida. O prefeito baixou um decreto regulamentando a lei, motivou mais discussão ainda. E a vereadora Larissa Gaspar nos deu uma entrevista criticando a lei e o próprio decreto. Vamos ouvir. Na saúde da mulher, nos direitos da saúde da mulher? Olha, a lei tem força de obrigatoriedade. O texto da lei que foi sancionada, ele diz que a prefeitura vai realizar campanhas contra o uso de métodos contraceptivos, contra a prática do aborto, e aqui nós estamos obviamente falando do aborto legal. Então é inadmissível que uma lei venha atacar direitos já estabelecidos, porque nós temos uma política de planejamento familiar, que é assegurada pela Constituição Federal, planejamento familiar é um direito estabelecido na Constituição Federal, e não é possível que uma lei municipal venha afrontar esse direito que tem inclusive respaldo na nossa carta magna. Da mesma forma, não é possível que uma lei imponha a realização de campanhas contra um direito garantido. A mulher que foi estuprada, a mulher que está correndo risco de vida em função da gravidez, a mulher que tem um feto anencefalo, ela tem direito ao aborto legal. Se for decisão dela realizar o aborto, é direito dela realizar, e é inadmissível que apareça um agente público fazendo campanha contra o exercício desse direito. Certo. A oposição a essa proposta vem elaborando iniciativas para tentar mudar isso e garantir esses direitos das mulheres? Sim, existe uma articulação para a apresentação de outras iniciativas que reforcem os direitos sexuais e reprodutivos de mulheres e meninas. Como existe também organizações e atuações fora do parlamento, de questionar o poder judiciário, o ministério público, as demais instituições que compõem o sistema de justiça, a inconstitucionalidade dessa lei. Porque na nossa avaliação, ela é inconstitucional, ela afronta direitos que estão estabelecidos na Constituição Federal. E para finalizar, de que maneira seria mais equilibrado tratar desse assunto com todos os públicos, idades e classes? E que outras medidas são essenciais para a população feminina? Eu acho que é muito mais urgente e necessário o debate sobre prevenção da gravidez na adolescência, educação sexual nas escolas, para que as meninas e também os meninos compreendam o que é a violência sexual e possam se proteger dessa violência, campanhas para fortalecer o acesso aos métodos contraceptivos, né? Para a gente evitar a gravidez indesejada, evitar a gravidez na adolescência. Então, existem tantos debates que são muito mais eficientes e necessários, que podem ser trabalhados e que com certeza seriam bem acolhidos pela população de Fortaleza. Obrigado, vereadora, pela entrevista concedida. O blog do Edson Silva e a Rádio Assunção deseja sorte na sua vida profissional e até a próxima. Eu que agradeço pela oportunidade e a gente fica aqui à disposição. Muito bem. Essa entrevista foi feita pela nossa colega aqui da redação, a Stephanie Silva, com a vereadora Larissa Gaspar. Quando a Letícia destacou as manchetes dos principais sites dos jornais brasileiros, apresentando a do Estadão, falou da questão do teto salarial. E aí a gente registra um paradoxo no momento político nacional. Por que isso? Porque é o senador Davi Alcolumbre, que é o presidente da Comissão de Constituição e Justiça do Senado. Um breve parêntese aqui. As Comissões de Constituição e Justiça das Casas Legislativas, quer seja Senado, Câmara, Assembleias, Câmaras Municipais, é a mais importante comissão. Porque quase todas as matérias só podem começar a tramitar de fato depois do aprovo dessa comissão. Pois bem, o senador Davi Alcolumbre, segundo o noticiário tem registrado ultimamente, é criticado por alguns integrantes do Supremo Tribunal Federal, porque ele, desde julho, quando o presidente Bolsonaro indicou para a vaga de ministro do Supremo Tribunal Federal, no lugar do aposentado ministro, ministro Marco Aurélio, foi indicado o nome do ex-ministro da Justiça, André Mendonça, desde julho, o senador Davi Alcolumbre, não marca a data para a sabatina na Comissão de Constituição e Justiça. Essa sabatina é obrigatória antes que o nome do senador venha a ser analisado pelos demais senadores no plenário da Casa. E isso causa realmente um certo desconforto lá para o Supremo, porque eles têm um ministro a menos, e teve uma decisão recente do ex-deputado, que a decisão foi empatada 5 a 5, e o judiciário não pode decidir empatando, dando como empate uma decisão. Ela tem que ser favorável ou ao contrário? A justiça não empata, ela sempre tem que desempatar. E isso obrigou ao ministro Fux suspender a decisão, suspender o julgamento, até que o novo ministro chegue para dar o seu voto, ou, se no caso, algum outro ministro alterar a sua posição. Muito bem, esse é um desconforto. Por outro lado, está lá o senador Davi Alcolumbre, como se diz no popular, no mundo político, sentado em cima de um projeto, que é esse projeto que trata do teto salarial dos servidores públicos, estará sentado também há algum tempo. E esta matéria já foi, inclusive, votada, aprovada, lá na Câmara dos Deputados. E por que ele está sentado em cima desta matéria? Exatamente porque é do interesse do judiciário que esta matéria não seja aprovada no Senado, como ela foi aprovada na Câmara. Na Câmara, os deputados cortaram uma quantidade imensa de penduricalhos, penduricalhos são aquele jeitinho que a administração pública encontra para dar vantagens aos seus servidores. E aqui, esses penduricalhos não são apenas para os servidores do Executivo, são também para os integrantes do Poder Judiciário. Segundo a própria matéria do Estadão, nós temos hoje no Brasil 500 tipos de benefícios concedidos a servidores. 500. Além dos salários, tem 500 outros benefícios penduricalhos. A Câmara dos Deputados reduziu isso a apenas 32. Por isso, não há interesse do judiciário que esta matéria seja votada na Câmara. Assim, ao Columbre, agrada e desagrada. Agrada quando não vota essa matéria e desagrada quando não leva o nome do indicado de Bolsonaro para ser votado pelo Senado para a vaga de ministro do Supremo Tribunal Federal. Um bom fim de semana a todos os ouvintes da Rádio Assunção Cearense e aos internautas do blog do Edson Silva. Letícia. Obrigada a todos pela audiência de hoje. Espero revê-los no nosso programa de segunda-feira. Um ótimo final de semana e acompanhe as nossas notícias que são atualizadas diariamente. Até lá.